Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. CBLOL. Flow tem que mostrar, que pode ir mais longe, diz Aos Bruno Aos admite, que a pressão sobre o fluxo neste segundo split do Campeonato Brasileiro de League of Legends 2023, é maior do que na última edição. Com o elenco bem formado e experiência boticamp em Coreia do Sul, o time tem que mostrar, que pode ir muito mais longe, segundo o jogador em entrevista ao Ji Aos, jogador da equipe do fluxo LOL, em partida válida pela 12ª rodada do segundo split do CBLOL 2023, foto. Bruno Alvarez Riotti Gomes, com certeza, apesar de todo o investimento que a fluxo está fazendo em nós, e para o Boote Camp na Coreia. E temos caras que foram campeões, Jojo, Tai e Brance. Todo mundo quer se provar. E acho que não seria legal se derrubássemos isso nesse split, então temos que mostrar ao público, e a nós mesmos, que podemos ir muito além do split passado. Nesta edição, os jogadores e a comissão técnica reiteraram, que o time é completamente novo. Para o split 2, o clube manteve os mesmos jogadores e treinadores, e ainda realizou um Boote Camp no centro de treinamento do T1 da Coreia do Sul, um dos times de LOL mais importantes do mundo. Continue com consistência, certo? Temos que dar muita ênfase para conseguir essa consistência, e conseguir um time mais forte no final, e isso é o que realmente importa, frisou Aos. Acho que nosso time é um dos melhores, e tem potencial para vencer qualquer um. Nesta segunda volta é nosso dever vencer as equipas que ainda não ganhamos, porque já somos uma equipa melhor. Falando à equipe após a derrota para o INTZ na nona rodada, o técnico chamou a atuação de uma vergonha, e criticou as brincadeiras e risadas dos jogadores. Desde então, Aos está mais sério no palco, menos exuberante e sorridente na comemoração da vitória. Com minha postura exijo mais seriedade. Estou pensando no jogo e levo muito a sério, porque já joguei vários splits no CBLOL, e ainda não conquistei nada, pelo menos uma final. É isso que pretendo com esta divisão.